Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Galera, trazer aqui ó, esse lindo Astra, ano 2006, tenta mostrar aí em detalhes pra você. Já curte, já comenta, já compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Se você não é nosso seguidor, segue a gente, tenta trazer aí uns vídeos diferentes pra vocês, beleza galerinha? Tamo junto, acompanha o nosso trabalho aí. Já deixa a sua opinião aí, galera, sobre essa joinha aqui. Esse é um Astra, ano 2006. Muito, muito top. É um carro aí que deixou saudade, né galera? A produção dele foi até 2011. E é aquele carro hoje em dia muito procurado, né? Se encontrar um Astra 2011 é muito difícil. Porque é um Astra que a procura é muito grande. É um carro potente. Um carro aí com acabamento muito top. É o tempo, eu costumo falar assim, é o tempo que a Chevrolet valorizava aqueles carros, né galera? A Chevrolet dava valor aos veículos. Era um capricho imenso, entendeu? Então vamos falar assim, a época de ouro da Chevrolet. Também a Chevrolet fez história, né galera? No tempo de... Igual ômega. Opala. É uns carros que até hoje é sucesso, né galera? Então o acabamento aqui, ó. Bem simples, né galera? O acabamento até simples. Mas... Bem assim... Vamos falar assim, não ruim, né? Simples, mas não é ruim. Porque é um carro 2006. E olha só. Sobreviveu bem ao tempo, né? É um carro aí com... Quantos anos de uso, galera? Mais de 20 anos, né? 18 anos de uso, né isso? Quase 20 anos. Ó, os vídeos elétricos, retrovisores elétricos já na época. Coisa que aí tem carro aí... Corsinha Classic saiu até 2014. E não tinha, né? Esses detalhes bacanas aí. Vamos aqui pro painel da máquina. O painel é bem completo, ó. Legal, Antônio. Tá melhor pra vocês. Aqui é a temperatura. Conta giros. Velocímetro, né? Marcando aí 220. E... O marcador de combustível. O volante é simples também. Não tem nada de diferente aqui. Não tem controle de som. Só a buzinona. Aqui na lateral, os controles do farol. Regulagem aqui da iluminação, ó. Olha aí que top. Show de bola, né, galera? Diferenciado. As saídas de ar, né? Esse carro aqui, ele é completo. Pra você ter noção, o 2011 desse carro, galera. O ar-condicionado dele é até digital. Esse aqui não. Esse aqui, 2006, o ar-condicionado é simples. Aqui o painel, ó. Soft touch. Não é aquele soft touch de última geração, né? Mas, pra você ver, um carro 2006. O acabamento dele é show de bola. Aí, pra cá. Botão de travar as portas. Câmbio manual. Esse aqui é só um somzinho. Não é original esse som. Um porta-treca bem simples. Mas é um carro que até hoje, galera. Se for comparar com os populares aí, 2014, é um carro que não é ultrapassado. Pelo contrário. Vai ter coisas que os populares de hoje em dia não tem. Esse aqui é a versão apenas duas portas. Então, vamos aqui pra parte de trás aqui pra ver como é que fica aqui o espaço aqui. O espaço até é bom, galera, ó. Eu tenho 1,74m. Fico aqui de boa. Um espaço bonzinho. Como é que... A cabeçona aqui, ó. Fica de boa. Dá pra ir de boa aqui atrás. Dá pra ir uma viagem tranquila. E aqui, ó. Deu um encostinho de braço aqui também, ó. Encostinho de braço até bacana. Olha aí, top. Tem um pequeno pezinho aqui pra você segurar. E tranquila a viagem. Eu ia viajar aqui de boa. Cor de cabeça. Só não tem encostinho de cabeça. O pouco ponte que vai no meio. Passageiro que vai no meio. Mas pro dois aqui... É de boa, hein. Deixa eu virar aqui e tentar sair aqui agora, né, galera. Pra sair em carro duas portas que é bom. Mas já jogou aqui, o banco já... Já se mexe, ó. Automática aqui, ó. Mexeu na alavanca, já joga pra frente. O bom desse carro aqui é pra quem quer mexer com só um automotivo, viu. Porque as portas dele é grande, ó. Mostrar ali o porta-malas pra vocês. Porta-malas é bem grande também, ó. Olha que show. Olha o acabamento. Não vem muito ferro aparente, ó. Tá bem acabado. Tudo forradinho, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Então, é aquele carro completo. Hoje em dia, esse aqui, galera. É aquele carro completo, abaixo dos 30 mil reais. Que vem o quê, ó. Roda-liga leve. Ar-condicionado, né. Direção hidráulica. Forol de milha. É um carro com a motorização excelente, né. Esse aqui é 2.0, galera. O carro aqui anda bem. Anda muito, muito bem. Esse aqui, se você pegar a estrada, você não vai ter problema na estrada. E com preço muito acessível, né. 23,900. É o preço de um carro desse aqui hoje em dia. Então, é que vai assim. Falar que é o custo-benefício, né, galera. Você vai pegar um carro completão, abaixo de 30 mil reais. Aí eu vou estar mostrando aí mais detalhes pra vocês depois. Mostrar ali a questão do motor aqui. Vamos ver aqui na parte da frente do motorzão aqui da joia. Olha aí o tamanho do motor aí. Esse aqui é uma mecânica bem simples, né, galera. O pessoal fala que é família 2 Chevrolet, né. Aquele motor que é 8 válvulas. É um motor de fácil. Qualquer mecânico consegue mexer nele. É uma mecânica simples, né. Não é aquela mecânica complicada. E as peças são bem baratas aí. Caso você tenha que fazer alguma manutenção. É bem baratinho de fazer. E é um motor que aguenta aí. O rojão, né. Não é esses motores fracos de hoje em dia 3 cilindros. Esse aqui é 4 cilindros. E aguenta bem. O que é que tá? Aí você já vê a estrutura do carro. Parte estrutural aí. E esse aqui tá disponível, viu. Tá à venda. Tá disponível. Aí logo mais, galera. A gente vai tá dando uma volta aí com vocês. Mostrar o carro aí na rua. É um carro que desenvolve muito bem. E esse aqui tá com escape modificado, galera. O antigo dono dele modificou o escape. Tá com escape barulhento. Mas caso você não goste. Aí na hora da venda a gente entrega ele com o escapamento original. Beleza? E aí, galera. Vamos fazer o teste do Astro aí agora. Vamos fazer um test drive aqui. Marcão hoje vai no piloto. Chega um pouquinho pra frente, hein, Marcos? Olha a joinha aí, ó. 2006. Escapamentozinho esportivo. Pensando uma joia, menino. Vamos lá. Pega o cinto aqui, mano. Quase deu um nó lá cruzando. Tá chegando a idade, né, Marcos? Caraca. Quase. Colocar o cinto, né? Se não é fração de trânsito. Deu um nó lá cruzando aqui, viu. Vamos lá. O trem é macio, né, bicho? Pois é. É mais leve que muito carro hoje em dia, viu? É um pouco pequeno, mano. É outro mesmo. Tá se andando bem, garoto? Ó. Caraca, hein, moleque? Menino. Aqui é o verdadeiro 2.0. Caraca, hein, moleque? Esse aqui é o xodózinho de muito pessoal antigo, hein? Eu te falo uma coisa, velho. Com esse preço de R$ 23,900, velho? Isso, R$ 23,900. Qual carro que tu pega? Com ar-condicionado, direção hidráulica E qual a potência dessa de motor? Ah, você não acha não, viu? Nem carro popular você acha. E o conforto? Conforto. Isso passou, viu? Eu aqui, ó. Eu tenho R$ 1,96, se eu não me engano. R$ 1,96, ó. Perna folgada, sobrando. E ainda cabe a gente atrás, ó. Atrás de mim também cabe, ó. É, pode ser. Poxa vida, moleque. Meu carrinho já vai revisado, né, Marcos? Só pra pegar e aproveitar. Tô achando que eu vou comprar esse carro dele, ó? Eu gosto de ar, também. Ué, o carro é bom demais, velho. Só não gosto desse barulho aqui. Não, mas isso aqui é gosto. Se o cliente gostar, a gente tem. Se não gostar, a gente tira. Aqui não tem essa, não. Mano, que carrinho da hora, velho. E é confortável, viu? Suspensãozinha durinha. Mas assim, lembra? Que isso, fé? Ó, de seguro, não sei nem... Não, meu filho, que isso aí. Que isso, fé? Ó. Ó a vista. Mano. Gostei, viu, galera? É bom demais, mano. Ó. Espaçoso, confortável. Até o hidrovisãozinho é elétrico, ó. O hidrovisão é elétrico. Vidro é elétrico. Não, o bom é o motor, mano. Tipo assim, ó. Sem contar que esse aqui é a família 2, motor família 2, né? Isso, isso mesmo. Uma manutenção baratinho. É. Uma manutenção barata. É, confiável, né? Confiável. Tipo assim, acho que até o último Astra, né? Compartilha a peça. Aham, isso mesmo. É um motor 8 válvulas. E que, galera, aqui, ó. Reduziu o macho e pisou, né, amigo? Ele vai. Ele vai. Aqui não ultrapassar, numa viagem. Ele vai. Sem precisar ter medo, não, viu? E outra coisa. Não é aquele carro, igual, tipo assim, ó. Mano, tu vai botar, vamos supor, 120, 140. Não sei. Eu tinha a estabilidade. É reduzida, né, mano? Agora aqui não. É um carro 2006, mas a estrutura, eu não sei se, se eu tiver errado, me corrija aí, galera. Mas a estrutura, eu não sei se manteve a mesma até o 2011, né? Aham. A questão de estrutura. Porque é só o facilite, né? Só foi trocando ali as peças e tal. Fazer só uma modificaçãozinha, né? Porque praticamente não muda quase nada. A frente, se você olha do 2011 para o 2006, é a mesma. Uma coisa, mano. Então, provavelmente, a estrutura pode ser a mesma também. Aqui você pode chamar na curva com força. Caraca, Guilherme. Que é duro demais, durinho, filé. Mano. Sei não, galera. Acho que o próximo carro para a gente continuar vai ser um astro. Eles vão reparar no vídeo, que a cabana não está nem tremendo muito. Que é confortável demais, suspensãozinha durinha. Por isso que a galera é apaixonada no 2011, né, Guilherme? É. Se o 2006, Guilherme, já oferece tudo isso. Imagina um 2011, quatro pontos. Esse aqui é cento e eu vou colocar aí, acho que é cento e dezessete cavalos. 2011 é cento e quarenta cavalos. Ih, se eu não me engano, é esse mesmo. Muda pouca coisa, né? Caraca, mano. Aí é nave demais. É. Mas também esse aqui é mais leve. É, esse aqui é mais leve e é mais acessível. Mais acessível. Se tu for achar um 2011 completão aí, inteiro, é de trinta e cinco a quarenta mil. Mas é isso mesmo. Esse aqui, ó, vinte e três e novecentos, galera. Qual carro, eu desafio vocês, qual carro que vocês acham aí completo de vinte e três e novecentos? Na cidade de vocês, viu? Que cada cidade é um valor diferente. Quero ver se na cidade de vocês vocês acham nesse preço. Eu queria que vocês tivessem aqui pra ouvir esse barulho. É lindo demais. Vou botar baixo ali, no baixo. Gostei, viu? Sei, não. Acho que eu vou passar a ficha livre, hein, galera? Esse aqui já é pra casa do Marcos, viu? Eu acho que eu gostei, mano. Não vai ter mais motovlog não agora. Vai ser carro-vlog. E a mulher gosta de carro potente, mano. Aí, ó. Combina com ela. Ela vai ficar nesse aqui e ela vai ficar... Ela gostava muito do Celtinha. Nós tínhamos o Celtinha do ano e 14. E carro bom também. É. Só que aqui é outra pegada, né? Aqui é outra pegada. 2.0. 2.0, mano. E ó isso aqui, velho. Ó o acabamento do bicho. O carro do ano e seis, ó. É sustante? Todo forradinho aí, coa. Ó. Maciozinho. Tem som. Ar-condicionado. Carro completão de tudo mesmo. E tá disponível, hein, galera? Tá disponível. Deixa o interesse aí, ó. Chama. Vou até ligar o ar que tá calor aqui em Brasília. Que a joinha vai embora. Ó. Campuzinho curtinho. Não, eu gostei, viu? Bora lá passar a ficha, velho? Vamos. Agora. Eu vou falar pra você, viu? Vou melhorar as condições nesse carro pra você. Viu? O que você quiser te passar lá a gente vai conseguir. Vixe, aí sim. Aí desenrolada não é, moleque. Deixa eu entrar na rua também. Então tá aí, galerinha. Gostou desse tipo de vídeo? Vamos tentar trazer mais carros pra vocês nessa pegada. Beleza? Então sai do vídeo sem curtir, sem comentar. Deixe sua opinião aí. De qual cidade você me assiste. Qual carro que você procura. E gostou do Astrão? Chama aí o consultor Guilherme. Isso aí. Tem três consultor aqui. Pode chamar qualquer um. O que melhor atender, pode saber que você vai ser bem recebido. Vem tomar um café com nós aí. Isso aí. Não se esquece, viu? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Ative o sininho. Que todo dia tem vídeo novo, viu? Tamo junto, galerinha. Valeu. Tchau.